Olá turminha, tudo bem? Hoje na nossa aula a gente vai fazer a comemoração do dia do índio. O dia do índio é dia 19 de abril, tá? Então ele já aconteceu, mas não tem problema, a gente vai fazer a atividade, nós vamos à tia Lúcia, ela mandou esse recorte que é de uma casinha que o índio mora, é uma oca, a casinha do índio chama-se oca. E mandei também pedacinhos de papéis verdinhos, por quê? Porque a gente vai colar a oca, que é a casinha onde o índio mora, e depois a gente vai colar as graminhas, estão vendo? Porque senão a casinha vai ficar solta no ar, e não pode, a casa tem que ficar em cima do chão, e no chão tem as graminhas. Então vocês vão ver aí no saquinho todos os papéis verdinhos, cortados, bem bonitinho, que a tia Lúcia já mandou no saquinho. Então a mamãe vai passar cola aqui atrás da casinha do índio, que é a oca, e vocês vão colocar na apostila e bater, bater a mãozinha para grudar. Depois a mamãe vai pingar gotas de cola na graminha e vai dar para você colocar aqui no chão da casinha do índio. A mamãe também pode pôr a cola direto no papel e você põe o papelzinho em cima da gota de cola. Está vendo? A mamãe põe a gotinha e você põe o papelzinho. E assim a gente vai formando um chão bem verdinho, bem bonitinho, para a casinha ficar em cima. Tá bom? Então tem bastante papéis verdinhos aí que vieram juntos no saquinho, que vocês poderão colar tudo aqui embaixo fazendo no chão. Combinado? Faz bem bonito para depois a tia Lúcia ver. Um beijo! Até a próxima! E até a próxima!